O SESI Franca Basquetebol, que ontem jogou no estádio do ginásio, o Pedro Cão, às 8 da noite contra a equipe do União Corinthians. E olha, o SESI Franca Basquetebol arrebentou como sempre. Jogou como sempre e ganhou como sempre. Líder invicto do NBB, são 11 jogos e 11 vitórias. O time passou o rolo compressor sobre a equipe gaúcha, tá? Sobre o União Corinthians. 26 a 16 no primeiro tempo, primeiro quarto. E foi para o intervalo com 56 a 30. Aí, no terceiro quarto, mais um show. 88 a 47. Ou seja, o SESI Franca, em 30 minutos, não chegou a tomar nem 50 pontos. E aí, depois, no último quarto, o time acabou levando um pouquinho mais de pontos e tudo mais. Mas fechou o placar centenário de 104 a 65. Isso mesmo, 104 a 65. O SESI Franca chegou a abrir 40 pontos de vantagem e fechou com 39. Tendo como destaque aí o Jorginho. 25 pontos, 11 rebotes e 5 assistências. E também, claro, grande nome do duelo aí contra a equipe do Sul. Além dele, o americano David Jackson marcou 21 pontos. O Lucas Dias, 17. Pelo União Corinthians, duplo-duplo. Para o nosso querido Pastor Ala, super jogador, que marcou aí, portanto, um duplo-duplo. Ao notar 20 pontos e 10 rebotes. E o Mike Sims marcou outros 18 pontos. Esse é o SESI Franca Basquetebol, que amanhã joga com mais um jogo. Está lá no Pedro Cão. Aí amanhã, sim, pega o time de Caxias do Sul. A partir das 6 horas da tarde. Às 18 horas, o SESI Franca Basquete. Depois, o SESI Franca só vai voltar a jogar Samuel Sintra. Depois da janela, que tem os jogos no NBB. Só volta a jogar depois do dia 20, a partir do dia 20. Porque vai, dia 9, enfrentar, portanto, os primeiros jogos da Champions League. A gente vai ouvir o Lucas Mariano falando o que ele achou sobre essa partida ontem no Pedro Cão. A gente sabe que a gente tem 4 jogos aqui na nossa casa. Hoje foi o primeiro jogo. A gente sabe que vai ter um jogo muito duro contra a equipe de Caxias. Hoje foi um jogo também muito duro, cara. A gente sabia que a equipe do Corinthians União é uma grande equipe. Tem jogadores muito de nome, de respeito. Acho que a gente entrou com a mentalidade de defender, cara. A gente sabia que a gente está sendo um cara importante, que é a casa do Jonathan. Desde o vestiário, eu sempre falei para o pessoal que a gente está sendo um cara importante e a gente tem que se doar um pouco mais, cara. Não sei se era um rebote, se era um marcar, uma falta mais. E a gente tem que pensar assim, se a gente quer chegar onde a gente quer chegar, a gente tem que se doar um pouco mais. Hoje foi diferente. Acho que o jogo em si, foi a gente que tirou o Caxias da União dos anos de comporto deles. Mas a gente tem que melhorar ainda. Agora a gente tem outro confundo direto com o Caxias. A gente sabe que vai ser um jogo duro, mas tenho certeza que a gente vai se preparar melhor para conquistar essa vitória em casa. O Jonathan é sem palavras. Ele é um cara que se doa para o time. Algumas vezes a gente acha que é só fazer ponto e jogamos bem. O Jonathan tinha jogo em que ele fazia zero ponto e pegava 10 rebotes. Então, cara, só mandar força para ele mesmo. Ele é um cara com a cabeça muito boa. Vai tirar isso aí de letra. A gente está mandando bastante energia positiva para ele. Sei que não é fácil. Sei que tudo se conquista. É uma batalha grande. Mas tenho certeza que abriu aí. Deus quiser, ele vai estar com a gente novamente aí para a gente terminar a temporada junto com ele no nosso time. Mais ou menos em abril para que o nosso querido Jonathan Luz volte à equipe. Está sentindo aí o momento agora de se recuperar. Tudo bem. Vamos torcer para que se recupere o quanto antes. Bom, aí os destaques para o César e Franca. Basquetebol. 26 de 37 bolas de 2 pontos. 70% de aproveitamento. 40% de aproveitamento das bolas de 3 pontos. Foram 11 em 27. 79% dos lances livres. Assistências 19 a 16. 43 a 35 nos reportes. Bolas recuperadas. União Corinthians 7 a 4. E os erros forçados 13 a 9. Portanto, para a Franca melhando a melhor sobre União Corinthians ontem à noite no ginásio Pedro Cão. Amanhã, 6 horas, em Caxias do Sul. Então é assim que a gente termina o JR23. E segunda-feira tem tudo sobre o César e Franca. Basquetebol nasci jogo de amanhã. E a Copa do Mundo Brasil jogando também nas oitavas de final com a Coreia do Sul.